No estúdio tenho os jornalistas Henrique Machado e Pedro Santos Ferreira. Muito boa noite. Boa noite. Henrique, vou começar por ti, só para elucidarmos os nossos cantadores sobre o ponto de partida para este trabalho. Para esta reportagem. Sim, onde se dá conta de algumas das suspeitas de Isabel dos Santos. Sim, sem dúvida. Porque já muito se disse e escreveu sobre Isabel dos Santos, a propósito deste caso Luanda Ligt, mas cabe-nos a nós jornalistas não termos uma visão de alvos, uma visão seletiva de alvos, quer dizer, temos de ter uma visão periférica das coisas. Sabemos que em Angola o problema não se esgota em Isabel dos Santos, do ponto de vista das suspeitas, e nesse sentido pegámos na entrevista que a senhora deu à RTP e levantou-nos curiosidade os documentos que Isabel dos Santos exibiu e as suspeitas que levantou contra outras pessoas, nomeadamente Manoel Vicente, que foi vice-presidente de Angola, foi presidente da Sona Angola durante vários anos, era o braço direito do pai de Isabel dos Santos, portanto do presidente José Eduardo dos Santos, e a senhora acusa-o claramente, e fê-lo na entrevista à RTP, de estar por trás de tudo aquilo que ela chama de uma campanha contra ela. Nesse sentido, nós fomos atrás destes documentos e perceber o que é que está ali, que provas são apresentadas de todas essas relações e chegámos à fala com pessoas próximas do círculo mais íntimo até de Isabel dos Santos e percebemos o que está ali em causa. Portanto, a defesa de Isabel dos Santos aponta para uma vingança de Manoel Vicente, como estando na origem de tudo isto, tendo em conta aquilo que, segundo ela, descobriu na Sona Angola quando lá chegou em 2015, mais concretamente no escritório em Londres. Deixa-me colocar as coisas de uma forma muito bruta. É uma espécie de competição para ver quem é mais corrupto? É assim, há sempre aquela expressão de que se zangam as comadas e acabam por se descobrir as verdades, não é? E nesse sentido, como eu dizia, cabe-nos a nós jornalistas termos um espectro alargado nestas situações. E, portanto, Manoel Vicente, quer dizer, é uma figura que já é amplamente conhecida dos portugueses, até tendo em conta as suspeitas e um processo de corrupção, que foi público, que correu termos em Portugal, que levantou aquele incidente diplomático com Angola, mas, quer dizer, eu gostava de voltar à questão da Sona Angola, porque tudo isto passa muito pela Sona Angola. Mas essa questão de Manoel Vicente e do irritante diplomático provocou o momento mais tenso das relações diplomáticas entre Portugal e Angola. Sim, e numa altura em que em Portugal até esquecemos, de alguma forma, aquilo que vigora no nosso país, que é a separação de poderes. Mas, a ser verdade esta teoria, percebe-se melhor agora porquê que Manoel Vicente era importante? Percebe-se, naturalmente. Quer dizer, Manoel Vicente é uma figura-chave. Ele foi investigado em Portugal por branqueamento de capitais, por corrupção também de um magistrado do Ministério Público, mas por causa de uma questão de branqueamento de capitais em Portugal, até através da compra de apartamentos, luxo, etc. E havia o crime precedente em Angola que estava a ser investigado cá. A cooperação entre Portugal e Angola não foi eficaz, as coisas não funcionaram nessa altura, como deviam ter funcionado. Levantou-se um grave incidente diplomático, mas Manoel Vicente parece continuar a pairar abaixo do radar, e aquilo que indicia tudo isto, e a própria Isabel dos Santos dá a entender, é que Manoel Vicente continua a ser uma figura grata do atual regime e, portanto, ainda não foi alvo das devidas investigações. E, portanto, ela diz que, e fontes próximas dela fizeram chegar documentação, no sentido de que tudo passa pela Sonangol. Como eu dizia, havia um esquema paralelo na Sonangol de Londres que reportava a outro, uma sociedade que foi criada em Hong Kong, uma sociedade também com o nome de Sonangol, portanto, à revelia do Estado, e que seriam escoados por ali muitos dos proveitos. Muita coisa terá acontecido na Sonangol, porque uma empresa que gera a principal riqueza natural de Angola e que proporcionava lucros de milhares de milhões de dólares tenha chegado a apresentar resultados negativos. Portanto, muita coisa aconteceu seguramente na Sonangol. Pedro, deixa-me ouvir-te sobre tudo isto, e sobre toda esta cascata de acontecimentos. Enfim, nós não sabemos da missa à metade. Eu acho que nós não sabemos sequer a que horas é que vai ser a missa. Perante a quantidade de informação que tem vindo a ser revelada. Mas, para já, gostava de ouvir sobre esta equação. É querível que, neste momento, estejamos a assistir, a ser verdade o que diz Isabel dos Santos, que estejamos a assistir a uma espécie de vingança do ex-número 2 de José Eduardo dos Santos, pai, sobre a filha dileta de José Eduardo dos Santos. Duas das figuras mais próximas de José Eduardo dos Santos, que se degladiam a ser verdade. Isto é incrível. É incrível. Isto parece-me ser um ajuste clássico. Não sei se é um clássico, mas isto é um ajuste clássico. Pelo menos da literatura. Sim, é um ajuste de contas. Mas, repara, como eu entendo isto, portanto, isto é um trabalho do Henrique a partir, como ele acabou de dizer, de fontes... Das afirmações que Isabel dos Santos deixou publicamente... O que Isabel dos Santos está a dizer é que cai, mas não cai sozinha. Porque todos os factos que nós acabamos de ouvir, que são importantes e são muito relevantes, não nos comprometem, Manoel Vicente, mas não nos comprometem em nada, Isabel dos Santos. Naturalmente. E é também por isso que isto é relevante. Vamos lá ver uma coisa... Vale a pena, pelo menos, olhar para dois aspectos laterais. Primeiro, Isabel dos Santos nunca se deu bem com Manoel Vicente. Só que havia uma pessoa em cima... Que geria as tensões entre os dois. Que concentrava tudo. As linhas de força em Portugal fizeram-se sempre, de Angola, fizeram-se sempre através de um de três braços e os três braços iam dar ao Presidente. Isabel dos Santos, minha filha. Manoel Vicente, que chegou a ser o seu número dois e dado como sucessor, embora, como dizia o jornalista Celso Filipe, o facto de não ser um homem de armas o afastou dentro do MPL. Aliás, Isabel dos Santos também nunca se deu muito bem com o MPLA e depois o jornal Coppelipa, sim, muito próximo do MPLA, próximo não, muito bem quisto no MPLA, que foi chefe da Casa Militar do Presidente. É debaixo destes três braços, destas três pessoas que se desenrolaram ao longo de anos muitos negócios em Portugal. Isto envolve depois outros generais e outros empresários portugueses e até políticos portugueses. Fala-se pouco do jornal Coppelipa, podemos falar também se quiseres, neste caso... Sim, fala-se pouco nesta altura. Nesta altura. Neste caso, estamos a falar do homem que liderou a maior empresa angolana, a Sonongol, e que ganhou um grande peso em Portugal, nomeadamente na Galp, e sobretudo no BCP, que é o maior banco privado português, e que cresceu muito dentro do BCP, numa altura em que o BCP precisava muito de capital e não havia acionistas europeus interessados no BCP, porque o BCP estava cheio de problemas. As relações tensas entre os dois sempre existiram. Aliás, eles eram os dois sócios de América Mourinho, e América Mourinho lidava com Manoel Vicente e praticamente desconsiderava Isabel dos Santos. Este é só um exemplo desta tensão que sempre existiu. Também vale a pena dizer o seguinte, se isto é uma caça seletiva, como diz Isabel dos Santos, ou não é. Tudo o que tem vindo a público são factos que ou são falsos ou são verdadeiros e que devem ser investigados pela justiça, ponto final. Antes não, é uma matéria de opinião, é uma matéria de factualidade. É verdade que há outras pessoas do regime angolano, ou do anterior regime angolano, se quisermos, que não estão a ser investigadas com a mesma força. E porquê? Por duas razões. Uma que me parece factual, e que ontem foi dita pelo Procurador-Geral Angolano na Conferência da Imprensa, embora a declaração não tenha passado em Portugal, mas ele diz, no fim da Conferência da Imprensa, que há muitas pessoas de Angola que estão voluntariamente a pagar ao Estado e que a Procuradoria vai ter isso em atenção, a expressão é mais ou menos esta, esse comportamento voluntário para que os tribunais sejam mais lenientes, se quiser. Ou seja, há pessoas que estão a pagar em Angola, estão a pagar ao Estado para se verem livres dos processos judiciais. Aliás, há quem me desculpa que Isabel dos Santos devia ter tentado chegar a acordo. E o chegar a acordo é o quê? É de alguma forma devolver... Não, mas há aqui um outro dado que não deve ser surpreendente, que foi ao fim da tarde, hoje, através de uma comunicação, de uma publicação, de uma rede social, uma das irmãs, a irmã, X.E. dos Santos, de Isabel dos Santos, fez um apelo dizendo que ela, a irmã, se estivesse no lugar dela, devolveria 75 milhões de euros e, por exemplo, eu que a Angola... O Zé, isso é uma solução de culpa, quer dizer. O Zé, mesmo que o dinheiro fosse legítimo, já se percebeu que a Angola precisa de dinheiro, portanto, se estivesse no lugar da minha irmã, devolveria voluntariamente. O Zé, a Angola quer mais. Vamos encerrar aqui a disputa judicial. É tenual, sim. É resolver as coisas dentro de casa. Esse é o necessário em cima da mesa. Se Isabel dos Santos decidir pagar ou negociar um pagamento, de certeza que os seus processos vão baixar de tom em Angola. Mas parece possível que seja, que seja ainda, de alguma forma, que se possa parar o desencadear de acontecimentos, as caixas que se abriram nessas últimas 4 ou 5 dias. Em Portugal isso seria completamente impensável. Em Portugal é impossível neste momento fechar caixas, não é? Dessa maneira. Claro, a extinção do procedimento criminal com base num acordo à margem da justiça, quer dizer, agora negociarmos aqui mil milhões de dólares, mas com base em quê? Quer dizer, porque isto depois tem que assentar tudo em questões judiciais ligadas a casos de corrupção, de desvio de fundos, o que for, muito concretos. E a única coisa, a única, que não é pouca, é pouca à luz da fortuna que a senhora alegadamente terá, mas a única questão judicial que estará em cima da mesa e que é denunciada pelo este consórcio do Andalix, é a questão dos 100 milhões de euros que terão sido ou 115 desviados da conta da Sonangol no Eurobic para o Dubai. Nada mais temos para já de palpável do ponto de vista judicial, sendo certo, obviamente, que faz confusão a muita gente. Mas isso é gravíssimo. É gravíssimo, naturalmente. Mas aí que eu sou despedido do presidente de uma empresa, eu pego na conta dessa empresa, transfero dinheiro para mim, é gravíssimo, naturalmente. Mas quer dizer, eu não percebi como é que depois chegamos a mil... Com faturas em catadupa sem justificação de valores despedidos. como é que depois chegamos a esse número redondo dos mil milhões de dólares. Quer dizer, quem é que faz estas contas? Isto é assim impensado por cima? É justiça angolana, através dos apoios que foram dados para a compra da FASEC, as dívidas de Isabel de Santos da Sonangol que não foram pagas foram depois em Quanzas e o dinheiro não foi aceito, os diamantes no acordo da Grisogno. Portanto, eu imagino, ou suponho, que essas são as contas que a justiça angolana fez. Agora, isto não vai ficar por aqui. Manuel Vicente, é bom não esquecer que Manuel Vicente era uma pessoa muitíssimo influente em Portugal, mesmo muitíssimo influente em Portugal. Foi investigado em Portugal por alegado a corrupção de um procurador, como dizia a peça, e esse processo passou para Angola e vamos ver se um dia não descobrimos que houve uma amnistia. Portanto, todos estes casos interessa que as consequências são imparáveis em Portugal. Eu já assisti, já participei muitas investigações jornalísticas, nunca vi ao fim de quatro dias ter acontecido tudo o que já aconteceu e porquê? Isto não tem precedentes. Não, é só em Portugal, julgo que não tem precedentes à escala mundial. E porquê? Porque, repara, quando os jornalistas fazem uma investigação, estão a fazer o seu papel de denúncia e de revelação e depois há outros poderes que têm que entrar em ação e normalmente não entram. Desta vez entraram o poder regulatório, o poder de supervisão, o poder judicial, o poder político que já falou. E tudo isto em vários países. e tudo isto porque Angola tem processos judiciais neste momento em curso e portanto já não é irritante nenhum, ao contrário do que antes acontecia por isto. Lá está. O Zé, se me permites aqui o que me faz muita confusão é que o nosso país anda aqui ao sabor das marés de Angola. Porque, quer dizer, aqui há uns anos tivemos um grave incidente diplomático por causa da questão de Manuel Vicente e percebe-se claramente que há aqui um tratamento diferenciado a diferentes alvos de pessoas com alegadas fortunas não justificadas por via dos seus rendimentos e portanto, quer dizer, Portugal fez uma triste figura aqui há uns anos. Nessa altura também era quase antipatriótico que alguém levantasse questões em relação a Isabel Vicente a Isabel Vicente a Isabel dos Santos que era quase tida como a salvadora da pátria que quando Portugal estava em crise veio cá investir e agora quando as marés mudam quando as marés mudam em Angola nós parece que já viramos o diz completamente portanto, quer dizer aquilo que me faz confusão é que por um lado tenhamos os regimes cleptocráticos como se chama e do nosso lado tenhamos um regime de hipocrisia e de enorme cinismo. Os desenvolvimentos deste caso vão suscitar uma enorme reflexão individual e coletiva seguramente a muitas pessoas e a muitas classes profissionais e enfim e de pessoas de vários setores do país Pedro Henrique obrigado vamos continuar a acompanhar da maneira possível e sempre que houver justificação para isso o conjunto de acontecimentos suscitado pelos Luanda Leaks vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá